Música Promovido pelo Centro Universitário do Norte, o Seminário Mulher e Mídia, um olhar sobre o gênero, desigualdade e representação, acontece no Teatro Uninorte, localizado na Avenida Joaquim Nambuco, no centro da capital. Um dos destaques da programação é a escritora e blogueira Nádia Lapa, que assina a coluna na revista Carta Capital. O seminário acontece até o dia 28 de maio, a partir das 19h.